Eu tive que perder minha família Para perceber o benefício que ela me proporcionava É triste aceitar esse engano Quando já se esgotaram as possibilidades E agora sofro as atitudes que tomei Por acreditar em verdades ignorantes Que na época tomei Acreditando numa moda passageira Que se foi tal qual fumaça Não respeitei o sacrifício que custa para construir A fortaleza que se chama família Acabamos no fim Perdendo a quem nos ama Só porque o jornaleiro da esquina Falou que é otário Aquele que confia E é tão difícil confiar em alguém Quando a gente aceita se mentir Se mentir Somente conhecendo a beleza da união É que a gente tem a força para não Não se enganar Ah, eu que me achava o diamante nas mãos de mendigos Só pelo medo de não ser louco Ah, não respeitei o sacrifício que custa para construir A fortaleza que se chama família A fortaleza que se chama família Ou se mentir Ou se mentir Ou se mentir Somente conhecendo a beleza da união É que a gente tem a força da união Não se enganar Ah, eu que me achava o diamante nas mãos de mendigos Pelo medo de não ser louco Sim, eu que me achava o diamante nas mãos de mendigos Sim, eu que me achava o diamante nas mãos de mendigos Pelo medo de não ser louco Legenda Adriana Zanotto